E aí galera, beleza? Eu sou o Luan, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Seguinte rapaziada, hoje eu tô aqui no MCP, no Minecraft Bedrock, pra trazer pra vocês o download do mapa do Felipe Neto. Sim, galera, o download do mapa do Felipe Neto aqui pro MCP, galera, pra Minecraft de celular, Minecraft de console, e também até mesmo o Windows 10 Edit, o Minecraft Bedrock em geral, beleza? Inclusive, aqui tá os créditos pro criador, tá aqui, é o RxB Games, mano, parabéns, você tá fazendo um mapa muito top. Ele sempre tá atualizando esse mapa, só que tá faltando aqui, né, um mapinha, RxB Games, então, na próxima vez que tu botar o download, coloca aqui, tá? Mas rapaziada, é o seguinte, antes de começar o vídeo, antes de mostrar o mapa pra vocês, que eu vou ter que clicar nesse botãozinho bem aqui, ó, pra poder ir pro mapa. Mano, eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, porque a gente tá muito perto de bater 8 mil inscritos, muito perto mesmo, falta coisa de 50 inscritos. Então, dá essa ajuda aí, dá essa força aí, que mano, vai ajudar demais, beleza? E também, aqui no canal tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, então, 3, 2, 1 e Vapo, vamos pra... Eita! Bom, chegamos aqui, mano, nossa, tem um monte de Golem ali, véi, o que ele tá fazendo com o Golem, rapaziada? Eu não sei, porque eu não acompanho o Felipe Neto, tá, rapaziada? Mas, mano, tem um monte de Golem aqui preso... Deixa eu botar aqui no Game Mod 0, Game Mod 1, quer dizer, né, porque... Mano, a gente precisa usar o Game Mod igual o Felipe Neto, a gente tem que botar no modo Felipe Neto, pro bagulho ficar realista, entendeu? Zoeiras à parte, rapaziada, não levem a sério, quem vocês... Eu sei que vocês gostam do Felipe Neto, né, mas... Mano, não levem a zoeira, tá ligado? Mano, olha só esse mapa, mano, tá muito doido, tem uma casa moderna ali, eu acho que é a casa do cachorro dele, eu esqueci o nome do cachorro, mano. Tem uma construção ali mega top, tem outra coisa ali que eu não faço ideia do que seja, tem a igreja, tem o negócio de slime aqui, tem um cogumeluzão. Mano, o mapa tá 100% atualizado, rapaziada. Mas, mano, muito top, tem um castelão, eita, que é aquilo ali, mano, ele tá fazendo outro castelão, rapaz, o Felipe Neto tá... Nossa, o modo Felipe Neto tá cantando, Game Mods 1, cê é louco, ó lá, mano. Ó, bonitão, hein, parece uma igreja, mano, tipo, sei lá, mano, não sei, parece o castelo de uma princesa. Acho que deve ser o castelo do Felipe Neto esse aqui também, né, ou não sei, véi, não sei. Ah, mano, comenta aí, que que é isso aqui, mano, eu quero saber o que é isso aqui, vocês que acompanham o Felipe Neto, comenta aí, eu quero saber, beleza? Beleza? Rapaz, eu tô com uma renderização de 72 chunks, eu acho, peraí. Beleza, rapaziada, baixei a chunk aqui, mano, porque não dá, né, véi, jogar num mapa desse daqui com 72 chunks carregando é hardcore. Mas, mano, olha só o castelão do Felipe Neto aqui, tem muita coisa, tem a casinha ali do cachorro, pá, tem esse negócio aqui, eu não sei o que que é, mano, mas... Muito top, muito top mesmo, rapaziada. O link pra download do mapa vai tá aqui na descrição juntamente com os créditos para o criador. Olha só a XB Games, eu acho que isso aqui é um bug, né, eu não sei, véi. Eu acho que é um bug de chunk, parece, mas não sei, véi, não sei. Caraca, olha só que louco, mano. Tem umas paradas muito doidas aqui no mapa do Felipe Neto, na moral, rapaziada. Mas é isso aí, rapaziada, um vídeo bem simples mesmo, só pra trazer o download do mapa do Felipe Neto pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sino. Valeu, falou e até a próxima. Fui!